O cara tem que ser desenrolado. Agora eu quero ver o cara mandar um grau que nem eu, assim, ó, no meio do mar. Olha só, rapaz. Eee, bicho. Opa, meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, certo? Mais um videozão pra vocês. Mano, tamo junto, rumo a um milhão. Já comenta aí, então, de onde você tá assistindo, qual que é seu nome, sua idade, sua cidade. Certo? Tô acompanhando todos os comentários, então é isso. Bora pra cima, aqui pra baixo, é contra a mão. Cê tá doido? Meus parceiros, tamo aqui de barraquinho, mano. Tô aqui na minha casa, aqui. Faz tempo que eu não fico aqui, cara. Para, Tico. Eu tô desligando o controle de tração. Eee, ficou Bahia, minha motinha? Olha, é nada, meu. Tem um cavalete central aí nela, Tico. Ficou, olha, Paulinho, minha motinha. É, tá bacana, né, cara? Ou ficou Bahia? Não, tá legal, tá legal. Rapaziada, eu e o Tico, mano, achou essas motinhas ali pra gente poder testar pra ver se é boa na trilha. Fala aí, Tico, será que vai virar? Eu tô querendo vender no preço pra nós, rapaz. Então, rapaziada, comenta aí. Para o vídeo aí, desce aí e comenta se a gente compra ou não. Um pra comprar, dois pra não comprar. Vamos ver aí, hein? E aí, Tico, será que vira comprar essas motinhas? Porra, irmão, não sei não. Vai testar hoje, bota na chapa. A chapa máxima. Deixa eu levantar a minha aqui, que a minha tá sem pezinho. Aí, rapaziada, ó a motinha. Você tá doido. Deixa eu parar aqui, ó. Ó. O cara me ofereceu essa e ofereceu aquela ali pro Tico, ó. Mas aí nós tá pensando. Primeiro nós vai dar um trato neles. Vamos lá lavar já, Tico. Lavar elas. Vamos, peraí. Olha aí, a bicha é boa pra dar grau, tá, Tico? É mesmo, Paulinho? Olha, rapaz. Olha quando vai tá pico gringo. Eita, pega. Ó, toma. Eita, bichariz, quem, Tico? Chama. Nossa. E a range dela não é invertida, né, mano? É, você fala que ela é maladeza pra mandar mandando. Ó aqui, ó. Ó aí, ó. Ó lá, rapaziada, o Tico tá estilo gringo, ó lá, ó. Ó, vai. Estilo gringo. Igual os caras passam na vez da VT. Receba. Receba. Ó. We're singing. We're singing. We're singing. We're singing. Canta uma música em inglês aí, que você conhece. Canta uma música em inglês aí, que você nunca conhece. I want to face free. I want to face free. I want to face free. Cadê o C, babacita? É aquela do Veloso e do Furioso. I need to fairway. É, Sr. H, hein, é. Ai. Agora você vai pra um caminho e vai pro outro. Que nem o Braille Storeto. Lá, ele. Você fala que lá nós se separa, é? How shall we know? Tem aquela. Oi, rapaz. Essa moto aqui ela gosta de poste. Tem uma top ali também, mano. Inglês? Baby, baby, baby. Oh, black baby. Baby, baby. Oh. Agora a boa é aquela. Eu vi o Justin Bieber beijando o negão. Já vê essa daí, pal? Para, mano. De graça, mano. É vestido da leste, filho. Eu sou da leste. Caí da escada lá. Eu tô caindo. Bora. Não é? Caí da escada. Não. Não desse uma puxada, mano. É, é. Não, não. Não desse uma puxada. Beijando na boca de Oni. É, eu ia falar isso pra você agora. Tem logo um caso aí que tá saindo à toa. Você viu? Eu vi, eu vi. Até o Dalete já sabia. Tá, é fora lá ele. Dá um talento nas motinhas pra tirar ela. Aí, rapaziada. Tratinho. Para, moleque. Vou lavar o seio que tá precisando, porco espinho. Ó, rapaziada. Tratinho, nossa motocicleta, que hoje tem trilha, tá? Hoje tem trilha. Você tá doida. Chama. Eu tô rimando papo reto. Tamo com as motos de trilha. Hoje vai ser fuga na tia. Na tia de motinha. Na cantina. Ó, rapaziada. As motinhas, mano. Tá no gra... Ô, Tico, você viu que ela logo gira a embreagem dentro do motor? Eu vi. Ó, rapaziada. Ah, moleque doido. Manda, manda, vai. Tá aparecendo a física de um jogo ali, mano? Manda, manda mandando. É, tá bagaceira. Ó. Agora tem que ser que nem gringo, né? E agora? Onde que ela vai? E agora, Jovan? Ó, ó. E agora, Jovan? Tô... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Eita, nega! Nossa! Rapaz, ia dar uma thumb top, hein, rapaz! Nossa, Tico! Agora eu não consigo vender esse grau, será? Mano, você tava alinhadinho, parceiro. Ó. Ó lá, rapaziada, ó. Ó como ele brinca. Chama. Ó. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar, caçou. Vocês aqui, mas dá pra mandar um grau louco, hein? Pera aí, pera aí. Vixe, maria. Ele não vai cair? Ó, vem cá, eu vou mandar um grau louco. Filma aí, filho. Vai. Esse aqui vai pras net. Toma. Vai, toma. Ó lá, rapaziada, ó. Ó. Menino habilidoso. Pera. Ó. Passou, freou. Ai, 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 ai. Olha a nossa! Isso, tá? Ai, bobão. Chama, Tico. Botinha é topo pro grau, hein, mano? Você gostou? Dá pra ver o teu arranjo dela, velho. Ela tá mais louca ainda. Ó, ó. Toma. Você fala que aqui é só no controle do peso, igual o João do Grau. Ô. Toma. Falando nisso, tá pra nós ir lá treinar grau na casa dele com essas motos. Eu nunca fui, Tico. Será que é a minha chance de ir lá? Quer que eu te dê pra visitar lá com essas motos? Todo mundo já foi, né? Eu nunca fui. É. Vamos lá, vamos lá, então. Se tá, se deixar pra outro videozão. Então, Márcio, estamos próximos. Ele lá na casa dele. Pode ser, vambora. Marcha. Rapaziada, agora nós vai fazer o quê, mano? Vamos passar ali no mercado do tio Luiz. Vamos, mano, comprar os mantimentos aí. Um refresco, uma bolacha. E nós vai, mano, logo pra trilha lá na montanha. Dá um drift, dá um drift, Paulo. Dá um drift. Ó. Pera, toma. Essa aqui dá drift. Cadê? Pela randilinha. Ó, 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 ó. Ó, liguei aqui as manobras dela, ó. Toma. Rapaziada, eu tô voltando aqui, mano. A viatura já veio aqui, ó. Lá, 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 lá. A viatura tá... Ô, Tico, o que eles queriam? Eles queriam saber se nós estávamos mexendo com os animais. Ah. É ambiental. Rapaziada, é o seguinte, mano. Como vocês podem ver aí, os caras tá na nossa cola, mano. Os caras tá na nossa cola, não tá pra brincadeira. Fala aí, Ticão. Eu não quero ficar galinha, Paulinho. Por que tu quer ficar galinha, Lu? É, não tem brincadeira aqui não, rapaziada. E hoje é trilhazona. Vídeo diferente, vida real, mano. Vamos pra cima, hein. Eu quero ver muitos comentários. Comenta aí se vocês gostam dos vídeos com o Tico. Comenta aí se vocês querem mais vida real. ou se vocês querem que a gente volta, mano. Igual era antigamente. Achar uns caras da hora, uns caras doidos aí pra não fazer aquelas nossas loucuras de diante aí. Essa é a primeira parede... Fala aí, Tico, se... Mano, porque... Ui, quase. Eu vou mandando papo reto, se ligar no proceder. O Paulinho tá na trilha de motinha, meu bebê. Toma. É, 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 é. Essas motinha é legal. Tô aqui doendo, caso eu... Eu tô indo embora com a minha ficha suja. Que saudade de cabeça erguida. Serguida. Eu tô sofrendo, mas não vou recair. Eita, pega. Toma, mandei uma manobra aqui. Malucora, cê tá doido? Ó, Tico, então agora eu vou mandar um perna cruzada, descendo, ó. Não vou que doer, Paulo. No caso, eu. Ó, rapaziada, ó, no meio da trilha. O cara tem que ser doido pra fazer isso daqui que eu tô fazendo, hein. O cara tem que ser maluco. O cara tem que ser desenrolado. Agora eu quero ver o cara mandar um grau que nem eu, assim, ó, no meio do mar. Olha só, rapaz. Êêê, bicho. Ó, 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 ó. No meio da terra, filho. Cavalo é arisco, João do Grau. Toma. Ó. É pouco... Como que é que o pai dele fala? É... Rei do piso? É o rei do piso. É o rei do piso. Fala que nem o Faustão. É o rei do piso. Toma. A gente vai lá na casa dele, né, Tico, essa semana? Fala aí. Vai, vai. Amanhã. Como que é lá, Tico? Olha, lá é uma casa normal, louco. Mas aí cê pode mandar grau lá? Eu sou amigo dele, né? Eu sou amigo dele, né? Joguei uma moto lá, no negocinho dele lá. Mas aí cê pode ir lá treinar grau? A gente vai com essas motinhas aqui? Porque como eu sou amigo dele, pode, né? Agora quem não é, nem entra, né? Nossa, rapaziada, eu nunca fui, mano. Será que ele vai aceitar nós lá de boa? Oxe, Paulo, o que que o povo tá rodando desse carro aqui no meio? Deixa eu ver. Que mata aqui, louco. Esse vicão, olha aí, Tico. Oxi. Tem gente desse carro, mano. Pera aí, não, Tico. Tá aberto. Vai lá. O que cê vai fazer, Tico? Eu vou pinharar lá pra baixo, lá. Deixa escondido, deixa escondido. Tô, vou aqui doer. Olha lá, rapaziada, que moleque atentado, mano. No meu carro doeu. Tô indo embora com o Civic na limpo. Vou empurrar lá embaixo dentro da água, atravessar um rio de carro. Olha só, rapaziada, que moleque doido, mano. Vamos tentar atravessar o rio com esse carro, Paulo? Entra aí. Não, Tico, deixa eu ir fechar. Ah, não, Tico. Entra aí, Tico. Não, mano, para, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, disparou o alarme, Paulo. Ah, não, Tico. Pra que fazer isso, mano? Eu vou falar pro dono. Vem, moleque. Não, Tico, aguenta. Vem, ó. Deixa aí esse carro. Olha quem que é esse carro, olha a placa. Do Chapacos? É. Rapaz, eu vou aqui doido. Ainda bem que eu tenho o zap dele ali, vou falar que não é isso. Tinha um mosquito no vidro. Ui, 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 ui. Para, tá com o Imer. E o Pedrinho hoje não vai colar não, que a gente tá com a dor, véi. Tá, ele logo topou um cara ali, o Dididinho ali, ó. Ele logo tava morando lá na mansão do Didilu. O cara acertou a meia deda? É. Pegou logo ele de quina. E o cara falando, o grupo foi? Oi? E o cara falando, o grupo? Falou. Falou que pegou ele de quina. É, rapaziada. O Pedrinho tá forgado numa preguiça. Tô dançada. Mas eu já sei por que ele não entrou. Olha lá, Tico, depois no folheto dele lá. O quê? Já garantiu a tarde, né? O Lambisgoia, né? Olha. Não pode ficar dando corda. Não, garantiu o Arrec, né? Não pode ficar dando corda pra ele. Já te falei, né? Olha. Olha o Grau, olha o Grau. Toma, então. Ó, rapaziada. Ai. Trilha Zona com o meu amigo Tico de moto. Mano, de motinho de trilha aí, hein? Então, mano, vamos que vamos. Bora acelerar, rapaziada. Quem gostou da Trilha Zona, já deixa aquele like da hora aí. E é isso. Bora pro mano. Bora, bora que bora. Já deixa o seu like e o seu comentário. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mano, que cara louco andando de overboard na terra, tio. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou aí.